Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de paudalho Bem que o destino tentou me avisar, pra eu não seguir em frente Mas é difícil demais segurar, esse coração carente A culpa é minha, eu não quis enxergar, onde eu tava me metendo Se não sabia onde isso ia dar, agora eu tô sabendo Que brava, deu em nada, esse seu conto de fadas Mas que brava, deu em nada, pensei que você me amava Porque eu fui me apaixonar por você, não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer, sofrer, sofrer Porque eu fui me apaixonar por você, não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer, sofrer, sofrer Porque eu fui me apaixonar por você, não dá pra entender E pra fazer um monte de fadas, mas que brava, deu em nada, esse seu conto de fadas Mas que brava, deu em nada Pensei que você me amava Porque eu fui me apaixonar por você Não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer Sofrer, sofrer Porque eu fui me apaixonar por você Não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer Sofrer, sofrer Porque? Andrade